Música Mais um vídeo de Farming Simulator 2013 Para acabarmos o que nós estávamos a fazer no último episódio Que era para começar a fazer os fardos de grama que é de erva Era isso E pessoal, deixe-me só esclarecer aqui uma coisa rapidamente Não tem havido vídeos de Sky Factory porque estou com séries de problemas no servidor Que quando eu começo a gravar o servidor vai abaixo E eu estou com receio que isso vá prejudicar a série pessoal Que eu não possa continuar a série Mas eu vou tentar fazer os possíveis para continuar com a série Porque é uma série que me dá trabalho a fazer Mas é também a série que me dá mais gosto a fazer pessoal Por isso eu não queria acabar já com a série Mas bem pessoal, vamos aqui continuar E eu estou à espera que esta coisa termine só de fazer aqui A plantação que é para Que é para eu acabar aqui Porque eu vou precisar deste trator Porque este trator é um trator muito bom Que eu vou precisar para levar as coisas Pessoal, eu ando com este peso à frente Não é que ele não me possa Eu ando com este peso à frente É mesmo para ele Porque não sei se vocês disseram Mas quando se anda com um peso à frente O próprio trator anda mais rápido nas estradas E é por isso Porque este trator Um defeito que eu vi nele É que só dá até 25 km hora E quando eu tenho um peso à frente dele Ele dá até os 30 km hora Que é muito mais É muito melhor Mas Ele já está aqui a acabar Só esta pontinha que falta Mas bem pessoal Eu já comprei as coisas necessárias Fiquei Eu tinha 300 mil euros Que eu vendi Muita Canola E assim Ainda tenho ali para vender Nos tilos E eu fiquei só com 86 mil Por isso pessoal Imaginam o dinheiro que me custou Eu já semei também a erva Nos campos Eu semei a erva nos campos Que estava Ao lado de Como é que eu ia dizer Ao lado da Da vacaria Onde ficam as vacas Mas Vamos aqui Eu agora vou para já lá Como o cortador de erva Que eu já comprei Eu para já comprei O médio Porque eu tenho um modo Que eu tenho um cortador de grande Muito grande Pessoal Ele faz uma área Mesmo muito grande Mas eu para já Não vou comprar Porque também é uma despesa Muito grande Por isso É isso Vou pegar aqui Deixar aqui o peso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pessoal Eu também fiquei de fazer um pack de mods E ainda vou fazê-lo Eu provavelmente vou deixar no vídeo 10 ou 11 Nesses vídeos eu vou fazer o pack de mods E vou deixá-lo na descrição do vídeo Eu vou pôr aí mediafire pessoal Porque é uma coisa muito bom Que não é preciso ter conta para baixar Nem nada Por isso É que eu Estou a fazer isto Deixa-me apagar aqui este mapa Que eu já sei os caminhos de corte Vamos lá Estou a chegar Como eu vejo pessoal Ele agora anda assim 25, 27, 25, 27 Quando eu tenho um peso A fundo anda 30 Certos Não tenho defeito Só esse coisa que eu não gostei deste trator Era a velocidade Eu sou uma velocidade muito mais rápida Mas paciência é que conseguimos Então aqui os nossos cílios todos Que nós precisamos Pessoal Eu comprei tudo do médio Eu sinceramente não gosto de começar Assim com os mais pequenos Eu gosto de juntar logo o dinheiro Para comprar os médios Porque Dá muito mais Dá muito mais rendimento E tudo Por isso É É o tal coisa E pessoal Deixem um vosso like Porque ajuda mesmo muito Porque As séries dão um certo trabalho Para fazer Porque temos que Fazer o conteúdo Temos que ganhar o dinheiro Porque Não há uma forma De pôr dinheiro Aqui só se quisermos Um empréstimo Mas Eu já paguei no empréstimo Já Que eu Foi a primeira coisa que eu fiz Porque senão Eu estava a menos No banco Eu aqui Eu acho que ainda estou a menos Mas Tem que ver Como é que está Finance Não estou a mais 2 mil Por isso É uma coisa boa Que é estarmos a mais E ainda estar a menos Que Eu não gosto de estar a menos Por isso é que Eu faço assim Mas Vamos lá pessoal Eu reparei Que tinha ali Uma 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 oferta Um farm shop Mas eu não tenho Barley Acho que eu Só tenho It Pois Paciência pessoal Eu tenho Barley Mas eu não Não tenho Série Ou até que tenho Mas Eu não A Iona Que eu vou Já estou Num ciclo Que eu nem sei Como é que eu vim Mas Vamos lá pessoal Eu Agora vou ficar aqui Um bocado No nosso objetivo Depois Vou lá A vender isso Vou ficar aqui No nosso objetivo Que é Ir lá Cortar a grama Depois Espalhar Fazer com A grama Que é para ela secar E Juntá-la E infardar Provavelmente Juntar e infardar Vai ser No No próximo episódio Pessoal Porque Não os isso Desgrounds Demode muito a renderizar E Dá mais trabalho Para mim Mas provavelmente Ainda vai sair hoje Pessoal Os dois episódios Mas Não sei Porque Como vocês sabem Eu costumo Prometer E depois não me cumpro Mas Isso É uma coisa Que Tenho que ver O que é que vou fazer Vamos lá Então pessoal Sempre Para esclarecer as coisas Provavelmente O que eu estou a ter O problema Que eu estou a ter No Na No coisa Vai ser É Da Track E eu vou tapá-la Vou Pôr tochas Lá dentro E Vou arranjar um Sistema Para matar os movos Porque eles estão A causar muito lag E é isso Que faz o servidor Ir abaixo E Vou arranjar uma forma Vou tapar E depois Em vídeo Eu vou fazer A tal forma Que Que eu arranjei Para Para matar os movos Não é uma forma Muito simples Mas também não é Muito complicada Quer dizer Até mais simples Do que complicada Mas É assim Vou ter que ir a fazer Eu era para Deixar Pôr logo aquilo Automático Para recolher o XP E tudo Mas pessoal Não vai dar E Paciência Eu vou fazer Para matá-los E depois o XP Logo assim Ruma Depois no outro vídeo Ruma-se Isso Porque Está-me a causar Muito lag Vocês viram No outro vídeo Tem muito lag E Também é um problema Dos opas Porque Eles Começam-se a juntar Nos campos E é muito Moves Juntos E Começam-se a formar Aquelas Aquelas bolas Para servir De moves E isso Está-me a causar Um pouco De lag Quer dizer Um pouco Não Muito lag E é isso Que eu quero Resolver Mas vamos lá Aqui Eu já podia vir aqui Cortar isto Mas Eu vou cortar Mesmo no campo Porque é mais fácil Depois para o infardário E tudo E eu esqueci Mas eu acho que não tenho dinheiro Para comprar O Coisa de recolher Os fenos Mas Eu em breve vou comprá-lo Porque andar A recolher a mão Naquela carrocinha Não Não é uma solução É muito difícil Depois dos fenos Ou andar Cai Só se eu arranjar Uma carroça Que eu já vi Mas o modo Está Está com defeito Que ele Ele não encaixa Nos tratores Originais E em alguns Dos modos Também não E eu Não vou comprar um trator Específico Só para andar Com aquela carroça Mas Se não houver mais nada Eu vou Vou deixar Estar Eu vou Vai ter que ser Mas Vamos aqui Já abrir isto Que É para ficar Já aqui Pronto Para Para cortar Vamos ligar Pronto A espera já está E da frente Também Vamos lá Começar a cortar Não vou cortar Muito Mas Também não vou cortar Pouco E é isso Ui Dequerem ir Só Deixa-me ver Se esta erva Cresceu Eu acho Que está crescido É Está Assim Mete segunda E lá vamos nós Chega Pode andar E E O E Da frente Não está ligado Pois não Da frente Não está ligado Por que eu não baixei Está certo Da frente Tem que se baixar Flow Acho que é assim Pula a frente Este aparelho da frente Tem que se baixar Isto não Isto já Quando a terra no chão Já vão baixados Mas Vamos lá aqui Três Depois Então Estar Cortando 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 A gram Cortando Cortando Sn Cortando 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 Pó Ot Depois vou fazer aqui uma coisa que vocês vão ver pessoal, que quando isto crescer vou pôr aqui um empregado inteligente e ele vai cortar isto sozinho Para ser mais fácil, eu também não vou cortar tudo, vou cortar só metade do campo porque é só para mostrar-me, porque se fazer este campo todo em vídeo vai ser muito Ou então eu vou cortar o vídeo e vou deixar só uma parte de eu a cortar e vou cortar o vídeo pessoal É claramente o que eu vou fazer, mas logo se viu o que é que eu vou fazer com isto, eu vou cortá-lo Sim, sim, só para andar, só para andar, só para andar, não vai Seriamente o bom é andar este aqui, vamos ao menos no carro Se não, se for passar a velocidade no limite, vamos pôr aqui em 57 Vai ser mais rápido Mas é isso pessoal Bem, provavelmente eu vou dar aqui um corte e já vou E eu já fui buscar o outro empunente necessário para virar a erva Vamos aqui abrir-lo e ligá-lo E é isso pessoal Porquê? Eu agora vou virar a grama, não é? Que é para depois eu poder fardar, como é que eu ia dizer? Não sei como é que posso dizer, mas por inferno Que é isso que eu vou fazer com este empunho Depois eu vou juntá-la toda E é isso que eu vou fazer agora, como vocês estão a ver É isso que a erva vai ficar assim um pouco mais escura Um pouco não, um bocado mais escura Mas é isso pessoal Já estávamos aqui a virar a erva Já estávamos aqui a virar a erva E eu cortei o campo inteiro da erva E pessoal, vocês viram ver Eu por acaso me gravei a vinda Mas eu engalhei-me ali no mar De tal maneira Que depois me consegui tirar o trato De lá E Tive que recetá-lo outra vez Para Qualquer coisa E Uma trabalheira do caralho Ele engalhou-se com a parte de engata Porque este Engata na parte onde vinha Engata a carroças E Ele meteu-se numa Quando eu vinha ali a subir aquele monte Que eu Costumo subir aquele monte É mais fácil Quando eu vinha a subir o monte Ele Ele caiu Derrapou-o, como posso dizer Derrapou-o para trás E ele engalhou-se na árvore Foi a sério Foi a minha Foi a pior parte Mas A não ser isso Uma condicionada especial Por isso É que eu não gravei pessoal Mas É isso Eu vou agora virar a erba Juntá-la E depois E depois vamos nos enfardar Mas bem pessoal Enfardar vai ficar para o próximo episódio Porque Este episódio não está assim muito grande Mas também não Está muito pequeno E E Eu vou só acabar de virar a erba Neste campo E é isso pessoal Eu quando Eu vou continuar E Vou comprar alguma coisa E bem pessoal É isso Não é um episódio muito grande Porque eu ainda vou tentar Resolver O tal coisa Porque hoje Neste momento Quando eu estou a gravar este vídeo Eu era para estar a gravar um vídeo De Sky Factory Mas Infelizmente aconteceu o problema Que eu já vos disse Que o servidor cresce E Eu vou tentar resolver isso Mas É esse pessoal Uma coisa que está muito engraçada pessoal Que Se eu não tivesse Nesta resolução que eu estou Isto não me parecia Que é isso pessoal Estes partículas De 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 Verdes No ar Está a dar um efeito Muito bom Se tivesse uma resolução mais pequena Isto não aparece pessoal Eu neste momento estou na resolução máxima Que Consigo Que O jogo tem disponível Que é os melhores gráficos E Está muito bem Muito bem formado E É isso pessoal Não tenho muito o que dizer Mas É isso Eu vou tentar resolver este problema O mais rápido possível pessoal E Eu também não Gravei vídeo de Skylands Porque Ainda não consegui falar com um colega meu Porque nós Estamos de férias neste momento Nós costumamos gravar Quando estamos Quando temos tardes livres De escola É que nós Gravámos o Skylands Mas Neste momento Eu Não Estarmo de férias Eu não sei como é que ele vai O PC E não Não estou a conseguir A Ter contacto com ele Só tenho nos primeiros dias Mas É isso pessoal Prontos Está Está aqui Vamos lá Estamos aqui a acabar Bem pessoal Deixem ai o vosso like Favoritem Partilhem nas redes sociais Inscrevam-se no canal Porque Ah pessoal Também Um esclarecimento Eu criei uma página de facebook E eu neste momento Não estou a pôr os vídeos lá Porque tenho me esquecido Mas Se quiserem dar o gosto Na página de facebook Pessoal Está ai na descrição Do vídeo Tem ai a informação Está lá a página do Do facebook Que eu criei Ah Eu neste momento Esqueci-me de pôr lá os vídeos Mas eu vou lançá-los lá Vou pôr lá uma coisa Mesmo que me atrase pessoal Se vocês seguirem mais pelo facebook No youtube Se eu me atrasar um pouco Ah Não se preocupem Eu Depois Ah Eu me ponho No Ah Lá Eu Mas Mas É isso pessoal Estamos aqui a acabar Ah E pessoal Escrevam-se no canal Porque Dá Quantos mais inscritos Mais força Dá para Para nós Estamos aqui a A gravar isto A fazer esforço De De Fazer o conteúdo Para Para vocês Também E Escrevam-se lá Porque Quantos mais inscritos Nós temos Mais vontade Nós temos de fazer os vídeos Porque sabemos que Mais pessoas vão nos assistir Mais pessoas nos vão ver Ahm E é isso pessoal Vamos aqui Estou aqui a acabar Eu vou fazer esta fila E vou acabar já o vídeo Ahm Pessoal Eu também vou vos mostrar Já ali O monte que eu tenho De De Silagem Ahm Eu vou vos mostrar Mas Ahm Vou só mostrar isso Para quem É Pessoal Eu vou ter outra forma Para já estou a mostrar as formas mais simples Fazer as coisas Mas eu vou vos mostrar formas Não mais Mais simples até Mas Ao mesmo tempo complicadas Porque É Porque Vamos Usar Mods Para fazer Essas formas E É As coisas Que Eu vou fazer Mas Bem pessoal Nós estamos aqui a acabar Porque é isso que me interessa Pessoal Como eu já dissemos Essas partículas Que ela dá um efeito muito fixe Ao Ao Jogo Mas É Isso pessoal Vocês Durante o vídeo devem ter ouvido algum ruido Porque Eu ainda não arranjo tripé Pessoal Eu estou a tentar juntar minhas Mas pessoal Não estou a conseguir Porque também tenho outras coisas Que pagar Por isso Para já não estou a conseguir Comprar a coisa Eu Tenho que É É É Aqui Pessoal Aqui é onde fica as vacas Eu apenas apontei este cão Ponteiro Isto não veio no jogo pessoal Se eu apontei Mas Mas É Assim Pessoal Também Se calhar Vou fazer Outro Vou jogar No outro mapa Deixa-me deixar isto aqui Vou jogar No outro mapa Que é da Que é o De O mapa Como é que eu ia dizer Da outra edição Do jogo Pessoal Vamos aqui Compactar isto Eu tenho Está em 20% Não é muito Mas É um pedaço E É É isso pessoal Deixem o vosso like Favoritem Partilhem nas redes sociais E Fui